10 novas caixas acabam de ser adicionadas no Keydrop nesse evento de Natal aqui, pegue o Grinch. E bom, são 10 novas caixas de Natal, então eu vou abrir as 10 caixas no vídeo de hoje para mostrar para vocês o que pode cair em cada uma delas e qual que é a melhor, de acordo com a minha opinião. Para isso eu coloquei uma grana aqui, a gente vai ter um pouco mais de 9 mil reais para abrir as caixas, eu tenho também os pontos de evento que a gente vai gastar depois. Porque depositando agora, não esquece de usar o código login e aplicar para ter mais 10% de bônus, além das moedas de ouro e pontos de evento que você vai ganhar ao depositar no Keydrop. E para poder participar do sorteio que está rolando aí das 3 facas dopolis, tem que ter outro sorteio urgente aqui para vocês, vamos ver se a gente já pega mais 3 facas e cria o sorteio hoje ou no próximo vídeo. E bom, vamos ver ali a página do evento, mas antes vamos dar uma olhadinha rápida aqui nas caixas, são 10 tá? Então assim, as 5 mais baratas a gente vai começar por elas, abrir uma de cada e vai totalizar 79 reais né? Então é uma caixa de 3, de 5, de 10, de 20, de 41, são caixas mais baratas. Hoje eu vou fazer abertura de caixas delas, no futuro quero fazer batalhas em grande quantidade aí. Essas caixas vão estar aqui durante mais 30 dias velho, então até o final do ano. Agora as caixas mais caras, as 5 caixas de baixo, aqui você prepara o bolso meu, porque tem caixa até de 2.300 reais. A caixa mais cara já é lançada no Keydrop, dá um total de 3.900 reais para abrir essas 5. Meu Deus do céu, vou preparar meu bolso aqui, tomara que dá um lucro aí nessa abertura aqui das caixas mais caras. Vamos começar a abrir uma de cada mais barata aqui e depois a gente fala mais do evento. Vamos começar nessa, Stay Frost. Ó, se liga, uma caixa de 3 reais, acho que a skin mais cara que pode cair aqui é a AWP Wildfire. E vamos lá, 3 reais pela caixinha, tomara que dê alguma coisa boa, tomara que a gente comece no Profit. Ó, passou M4 Emperor, a caixa... Aqui foi prejuízo, 30 centavos. Segunda caixa, 5 reais. Podemos pegar uma casa imóvel, por exemplo. Hum, legal. Uma chance boa até pra casa imóvel, não é impossível. Vamos ver, 5 e saiu uma skin de... Putz, podia dropar até uma Navad, né? Seria o melhor drop possível, mas veio uma skin só de 2 reais. A terceira, de 10. A melhor coisa do mundo seria cair essa Karambit Lory, óbvio, né? Vamos ver, 10 vão na caixa. Tomara que a gente comece a pegar uns pontos aí já, vamos ver. Ixi, velho, pôr do lado da faca, mas não ia vim, né? Não ia vim porque o azar tá forte. Essa caixa aqui custa 20, então. E ó, dá pra vir uma AWP Fade, inclusive uma pessoa dropou ela, meu amigo do céu. Também é uma Butterfly Lory, bastante skin, bonitinha. Será que a gente tem a sorte pra dropar alguma coisa? Ou prejuízo de novo? É óbvio, né? Beitou ali a faca e caiu uma P90 que custa 3 pilas. Essa caixa aqui custa 40, vou só abrir, não vou nem ver o que pode dropar. Vamos ver se dá alguma sorte e... Nossa, passando uma Glock Fade desse jeito, não faz isso comigo não. Rapaz, até que não é Fingector. Ah, não, velho. Podia vir umas coisas boas até. Mas, bom, agora que vai começar as caixas boas. Aqui sim vai ter drop legal pra gente, tenho certeza. Antes eu vou dar uma olhadinha aqui no evento, uma espiada. E ó, só pra você entender, você já pode ganhar um monte de pontos de evento ao depositar. Vai ter um ranking aí da galera no final, né? E todo mundo que tá nesse ranking no último dia vai ganhar uma faca ou uma skin que tá aqui. E aparentemente tem um calendário aqui, tá? Você pode entrar e a gente vai explorar isso aqui um pouco mais no futuro. Mas basicamente você pode resgatar um monte de recompensa diária aqui, entendeu? Vou explicar isso melhor depois, mas agora vamos gastar aqui mais de 3 mil, velho. Abrindo essas 5 caixas mais caras. E vou ficar com vontade de fazer batalhas com essas mais caras. Sei lá, eu me divirto muito nas batalhas, né? Mas vamos conhecer hoje cada caixa. A gente vai ficar abrindo essas caixas provavelmente no próximo mês inteiro. Essa aqui custa 92 reais. Nossa, tem uma Dragon Lore aqui, meu amigo. Só que a chance é muito baixa. A chance é tipo assim, um, não sei nem quanto. Acho que é um em 100 mil mais ou menos a chance de cair essa Dragon Lore. Isso eu sei fazer conta. Vamos lá, 92 reais. Eu não vou vender essas skins aqui. Essas 5 skins aqui eu vou guardar. Se vier coisa boa, vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que a gente faz com elas. Bora, primeira caixinha aqui das mais carinhas. Me beitou com uma Dragon Lore, me beitou com uma Butterfly. Me deu essa 5-7 Game Move que vem naquela caixa lá. Joker, acho que é ela, né? Que a gente odeia essa 5-7. Eu tô meio tenso com essas caixas. Eu quero abrir o Kimono modo rápido, velho. Pra não ficar sendo beitado, tá ligado? Aqui a gente pode dropar uma Alpha Lightning Strike. Seria bom. Uma Crystal Kimono. Vamos ver, velho. 194 reais. Começou a ficar caro. Vou no modo rápido. E dá uma coisa boa aí. Só uma Chromatic Aberration. Tudo bem. Eu vou desligar esse modo rápido só na última caixa. Agora é uma caixa de 460 pila. Ai, meu Deus do céu. Aqui o negócio começou a ficar mais caro, hein? Galera do céu. Dá pra cair. Carambit Fade. Uma luvinha aqui. Mano, essa luvinha, se eu pegasse ela, eu ia ficar muito feliz, mano. Vamos lá. 461 pila. Bem coisa boa pra mim, vai. Profit. Nossa, achei que valia muito mais. Achei que valia uns 2 mil reais essa arma. Mas, beleza. A gente aceita. 430 pila. Beleza. E vem os pontinhos de evento também. Isso é bom. Começou a ficar caro a brincadeira. É a segunda caixa mais cara do evento. Ela custou 870 pila. Se a gente pudesse escolher um drop. Mano, tava feliz aqui com qualquer uma dessas facas. Qualquer uma mesmo. Vamos lá, então. Vou deixar esse modo rápido, velho. Bora. Ah, não, cara. Ah, não, cara. Passou tanta coisa boa. Bom, não tem como escapar. Eu falei que eu ia abrir uma de cada. Eu preferia fazer uma batalha insana aqui. Uma de cada caixa. E uma caixa das mais caras no final. E tudo ou nada. Mas vamos abrir aqui a caixa. No modo normal. Vou tirar esse modo rápido aqui, velho. Vou abrir bem normalzinha. Tem muita skin. Maneira nessa caixa, velho. Ah, o Pandora. Vice Pages. Gama Dopplers. Tá maluco, velho. A única questão é. Será que eu vou conseguir dropar uma dessas skins boas ou não? Deixa o like nesse vídeo. Vamos lá. Caixa mais cara que eu já abri no que drop na minha vida. R$2.000 e R$3.000 em 3, 2, 1. Bora. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus. Passou Raul, Dragon Lore, Facas, Karambit. Uma bauneta Gamadopla. Não, velho. Por que não ficou na cara? Beleza. Beleza. Eu tava triste. Por que não ficou na cara? A bitch fez na bauneta Gamadopla. Mas essa iminente danger tá valendo R$3.400. Você tá louco. Achei que ia dar prejuízo. Essa caixa aqui, bicho. R$2.300. Tinha muita skin boa. O que podia ganhar. Tipo assim. A chance dessa skin que a gente pegou era 2.58%. Tá ok, velho. Tá ok. Galera, eu quero falar um pouco mais sobre o evento. Mas vai ficar pro próximo vídeo pra gente fazer tudo aqui, tá? Hoje eu vou simplesmente escolher aqui, ó. E resgatar um calendário, tá? Então basicamente a gente resgatou o primeiro. E agora eu já posso resgatar aqui o segundo também. E essa Glock. Ainda mais a gente pode aqui melhorar pro prêmio, né? A gente pode descobrir um pouco mais aqui do que vai acontecer. Por exemplo, você paga aqui sem pila, né? É bastante grana. Mas se você diariamente vier aqui, provavelmente vai conseguir no final tirar uma grana maior do que essa daqui. E você se esforçar em entrar todo dia. Bom, manos. É isso aí, então. Eu vou vender todas essas skins aqui. E agora, na próxima vez que eu voltar, eu vou fazer batalha com essas caixas aí. Então me aguarde que as batalhas serão insanas. Até o próximo vídeo. Um abraço. Falou. Tchau. Tchau.